olá pessoal seja bem vindo mais um vídeo levando batista que fala bom nesse vídeo a gente vai ver como resolver esse problema tá dessa mensagem o índice não pode ser instalado nessa unidade tá então se você pode clicar aqui em mostrar detalhes né para você ver o que o sistema está dizendo tá mas a gente vai fazer aqui uma um tutorial de como você resolver isso bom se você tiver é apenas um disco né você vai selecionar então o disco você pode tentar resolver por aqui mesmo clicando em formatar tá lembrando que isso vai apagar tudo do seu disco tá inclusive partições que você tiver no disco ou você pode formatar apenas uma partição ok agora se isso não resolver tá a gente vai ter que fazer um outro procedimento através do pronto de comando tá que a gente vai ver então a seguir aqui então o primeiro passo tá é você fechar a janela aqui no canto tá e voltar nessa tela de instalação ok nessa tela você vai pressionar então a tecla shift mais a tecla f10 tá e você vai executar alguns comandos que eu vou listar para você agora bom será aberto então o prompt de comando né o cmd e antes da gente ir lá para o cmd a gente vai ver então quais são os comandos tá então o primeiro comando é o disco e parte tá que ele gerencia os discos e as partições tá o segundo comando é o list disc que ele faz a listagem dos discos ok depois nós temos o comando select disc que ele seleciona o disco né basta você colocar o número do disco que você quer selecionar depois do comando e ele vai selecionar então esse disco tá nós temos o comando cliente que ele vai limpar então o disco selecionado tá nós temos o comando cliente ao que ele limpa todos os discos tá depois nós temos o comando exit que aqui a gente vai digitar duas vezes que uma vez é para gente sair do disco e parte e outra vez para gente sair então do cmd tá bom então eu vou abrir aqui o pronto de comando tá só para gente ver como que seria isso tem alguns comandos que eu vou conseguir executar agora tem alguns comandos que eu não vou poder fazer né como o cria né para limpar o disco eu não vou poder fazer porque eu vou estar comprometendo aqui o meu computador é bom então primeiro a gente vai digitar o comando diz que parte diz que parte vamos pressionar o enter então aqui a gente já está dentro das partições tá você pode ver que mudou aqui o comando diz que parte aqui a gente vai digitar então o outro comando que é o list select disc que é para listar os discos então listou aqui ó todos os discos tá então para a gente é selecionar um disco nós vamos digitar então o select disc e na frente do select disc nós vamos colocar o número do disco nós temos aqui três discos o 01 e o dois tá então vamos colocar aqui o disco zero então ele já tá dando a notícia aqui ó que o disco zero é o disco selecionado tá e aqui no caso eu poderia estar executando é o comando cria né para limpar o disco tá no caso como tava dando o erro lá na nossa imagem né como tá dando o erro ele não tá conseguindo instalar então a gente teria que limpar então esse disco ok então ele vai limpar com o comando cria todas as partições que tem no disco ok e muitas vezes pode acontecer tá de o disco tá fragmentado e você mesmo executando esses comandos você não conseguir um bom resultado tá então para isso você também pode aqui dentro do disco parte você pode digitar que o real que ele vai mostrar para você aqui ó vários comandos do disco parte tá aqui ó é cria tá que foi o que a gente já falou tá o delete ele exclui o objeto tá então você pode selecionar alguma partição tá que não tá conseguindo limpar excluir através do delete tá e tem vários outros comandos aqui que você pode estar lendo no no help tá nós temos aqui também o comando format tá para formatar o volume tá então você pode ir na raiz né no disco zero tá e formatar o volume todo né para ele tirar todas as partições tá aqui tá dizendo formato volume ou a partição então no nosso caso né como não tá dando erro né ele não tá conseguindo instalar seria ideal então a gente formatar tudo né e no no selecionar o disco zero e formatar tudo tá e seria legal também é quando você voltar então na instalação tá você pode criar uma nova partição aqui só para o sistema operacional tá para você não misturar os arquivos com o sistema operacional você pode criar então através dessa janela ou você pode criar aqui dentro do cmd tá através do do comando tá é create partition e aí o primário tá então é através desse comando tá lá dentro do cmd você vai criar então uma partição tá só para o sistema operacional ou como eu falei você pode criar através dessa janela você vai clicar em novo criar uma partição tá vai abrir uma janela perguntando quanto de espaço você vai deixar para o sistema operacional tá certifique-se de deixar uma quantidade boa tá de espaço ok e essa mesma ferramenta também você encontra aqui ó se você for em computador tá e clicar em gerenciar tá se você tiver com o sistema funcionando tá você pode clicar aqui ó em gerenciamento de disco ok aqui você consegue então é reservar é uma parte para o sistema tá e assim por diante como já foi falado ok você consegue formatar consegue fazer bastante coisa por aqui também ok bom então vamos dar aqui o comando existe para gente sair do disco parte e depois o existe para gente sair do cmd eu espero ter ajudado é se possível deixa um joinha no vídeo ok e também assim no canal para ajudar a gente a crescer aí ok valeu um abraço